Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer para vocês mais um vídeo sobre o Peugeot, tá? Ainda mais você que está com um problema, teu farol não está ligando, ou sua seta está pulando que nem louca. E aí você leva no mecânico e diz que está com problema na BSI. E às vezes, gente, não tem nada a ver. O problema é o que? Que ela está travada. E só você fazer o destravamento manual é bem simples, tá? Então vocês entram no carro de vocês, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos ligar e desligar a chave. E em seguida, gente, nós vamos fechar a porta aqui, ó. Depois de fechar a porta, a gente vai abrir a porta novamente. E aí a gente vai ligar novamente e desligar a chave do carro. Agora em seguida, gente, nós vamos puxar tanto a seta quanto o limpador para trás dos dois juntos 30 segundos. Depois disso, gente, o seu carro, você vai ouvir a buzina e o seu carro vai estar destravado, certo? Aí vocês podem fazer os testes já no teu farol, que ele vai ter voltado ao normal. Bom, o vídeo é bem simples, tá? Isso funcionou comigo, espero ter ajudado vocês. Se inscreva no nosso canal, vídeo de segunda a sexta ao meio-dia. Então é isso, gente. Não se esqueça de deixar também os seus comentários. Um abração, até mais então. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.